Olá família, olá povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo e o abraço de São José alcance você. Sou eu, a sua irmã Ione Cruz, que já estou chegando para rezar com você, para meditar o Santo Evangelho nesta sexta-feira da quaresma, né? Estamos aí no início da quaresma e hoje é sexta-feira, dia de oração, dia de jejum, dia de penitência, né? Vamos juntos pedir o Espírito Santo. Você que reza pelo evangelizar nossa missão nas redes sociais, você que reza aí pelas rádios, Rádio Vida Nova de Americana, interior de São Paulo, a web rádio Castilho de Cambé no Paraná, a web rádio Vitral lá de Conselheiro Lafayette, a web rádio Coração de Mãe do Recife e a rádio Difusora M de Carmo do Rio Claro Sul de Minas, seja pela internet ou pelas rádios, juntos clamamos o Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, dois versículos, versículo 14 e versículo 15, diz assim para nós. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram, Nós e os fariseus fazemos jejum, por que os seus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu, Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus venha tocar o nosso coração. Jesus estava ali no meio deles. E ali os discípulos de João se aproximaram e perguntaram, Por que que os discípulos de Jesus não faziam jejum? Mas Jesus estava ali. O noivo estava ali. E em Jesus diz assim para eles, Mas chegará dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí eles vão jejuar. E olhando para a nossa vida, para a nossa história, Nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, de mudança, Às vezes nós precisamos mudar as nossas atitudes. Como já diz o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, Jejum de palavras negativas, Jejum de palavra maldita, Jejum de tanta coisa negativa que nós precisamos fazer, Além de alguma coisa que nós vamos fazer, De um alimento, de alguma bebida, de algo, Mas também mudar as nossas atitudes, O nosso jeito rude de ser, E hoje vamos trazer para a nossa vida, Essa palavra e ver, Olhar no nosso coração e ver, O que precisa mesmo de transformação, Precisamos de transformação, Precisamos de mudança, de conversão. E eu quero convidar você agora, A já entrar em oração comigo, Hoje nós vamos rezar com muita fé, E pedindo a Deus, A graça da conversão, A graça da cura interior, Já convido você a olhar para o seu coração, Talvez hoje você esteja precisando tanto da graça de Deus, Para que você seja libertado, Libertado de um espírito de morte, De uma angústia, De uma depressão que você já vem sofrendo há tempos, Mas, às vezes você usa muito a sua boca, Para até dizer palavras malditas, E hoje peça a Deus, A graça de mudar o seu palavreado, Você que proclama muitas coisas negativas na sua vida, Para falar coisas boas, positivas, Trazer para a tua vida aquilo que é bom, Talvez você hoje precise que Deus toque mesmo no teu coração, Para você perdoar alguém, Para você se reconciliar com alguém da sua casa, Da sua família, Ou alguém da tua comunidade, Peça agora o Espírito Santo, Senhor, eu já quero pedir, meu Deus, Que o Senhor vá tocando a cada irmão, E a cada irmã que agora está rezando, Seja pela internet ou pelas rádios, Que o teu poder libertador, Senhor, Vá tocando e libertando aqueles que precisam tanto da tua graça, Hoje, Senhor, Visitai os que estão doentes nos hospitais, Os doentes em casa, Mas visita, Senhor, aqueles que estão doentes na alma, Aqueles, Senhor, que já não tem mais esperança de nada, Aqueles que desistiram da vida, Aqueles que já não tem mais fé, Mas eu sei, Senhor, Que o teu poder libertador pode transformar todas as coisas, Peço pela nossa igreja, Pelo Santo Padre, O Papa Francisco, Os sacerdotes, Aqueles padres que agora estão rezando conosco, Senhor, Senhor, derrame o teu Espírito Santo sobre a igreja, Nesse tempo quaresmal, Senhor, Que as nossas atitudes sejam verdadeiras atitudes de cristãos, Que as nossas atitudes testemunem o teu poder, Senhor, Ajuda-nos, Senhor Jesus, Você que reza aí pela sua família, E me vem em imagem de uma casa toda destruída, E eu quero dizer pra você, Que Deus, Ele tem o poder de reconstruir a tua família, Mas você precisa acreditar mais, Se entregar mais a Deus, E você vai ver a graça acontecer, E eu quero pedir também a Senhora Virgem Maria, Que a Senhora venha agora intercedendo por nós, Neste combate, nesta luta, Que nós travamos diariamente, Mãe, Que a Senhora nos ensine, A verdadeira conversão, Mãe, Que a Senhora nos ensine, A silenciar na hora certa, A falar na hora certa, A agir com sabedoria, Mãezinha querida, Nesta sexta-feira da quaresma, Que a Senhora venha, Mãe, Rogando a Deus, Ao vosso Filho, Por cada um de nós, Porque a Senhora sabe do que nós necessitamos, Mãe, Cuida de nós, Roga por nós, Mãe, E eu quero convidar você a rezar esta Ave Maria, Talvez você esteja rezando por alguém que está doente, Talvez você esteja rezando, Por alguém que te pediu oração, Pela sua comunidade, Ou talvez seja você que precise, Necessite muito de oração, Eu peço agora, Que através desta poderosa oração, Que é a Ave Maria, A libertação possa acontecer, A cura possa acontecer, Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. E meu irmão, minha irmã, Deus quer de nós, Verdadeira mudança, E o jejum, Ele deve nos levar a mudança, A oração, Deve nos levar ao encontro com Deus, E ao encontro dos irmãos, Não adianta nós ficarmos jejuando, De algum alimento, E ficar o dia todo sem comer, Se nós matamos o irmão com a língua, Se nós falamos mal, Se nós não controlamos aquilo que é mal, Dentro de nós, Vamos pedir a graça, De Deus, Para nós vivermos bem, Este tempo, E que sejamos verdadeiramente, Transformados, Convertidos, Pela força do Espírito Santo, Eu desejo para você, Uma santa e abençoada sexta-feira, Um feliz final de semana, E, Que a paz do Senhor, As bênçãos de Maria, E o abraço de São José, Esteja com você, Um beijo no seu coração, E até a próxima, Se Deus quiser, Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto